Na manhã de hoje, um adolescente de 14 anos identificado como Elton Manuel Patrício foi encontrado morto em um terreno baldio no conjunto Leonel Brizola, também em Zona Norte de Teresina. São quatro homicídios registrados na Zona Norte em menos de 24 horas. O Tony Black acompanhou esse caso e nós vamos conferir. E esse homicídio aí também pode ter ligação com os outros que aconteceram lá na região. Vamos acompanhar, veja aí. A nossa equipe se encontra no Leonel Brizola, Zona Norte da capital do estado do Piauí. E sem exagero nenhum, eu quero dizer, eu nunca vi no meu tempo de repórter policial, de quando eu comecei até hoje, uma cena que eu estou vendo aqui no Leonel Brizola. Vejamos quantas viaturas das nossas polícias. Aqui você está vendo só a militar, porque a civil está do outro lado da rua. E atenção, aqui, quatro pessoas mortas e quatro pessoas baleadas, duas pessoas presas, duas armas recuperadas. Nós chegamos a ver nas mãos de policiais cerca de 40 cápsulas que foram defragradas aqui em corpos humanos. Um corpo foi encontrado hoje pela manhã exatamente neste terreno, corpo de adolescente de 13 anos. Ele foi morto ontem à noite, mas o corpo só foi encontrado nas primeiras horas de hoje por familiares. O rapaz estava caído no fundo do imóvel abandonado, já na divisa, já com outro imóvel, né? Talvez era a intenção dele de fuga no momento, seria ainda saltar para o outro imóvel vizinho. Mas, infelizmente, a razão do disparo de arma de fogo sofrido, ele veio a falecer no local. O disparo atingiu o braço esquerdo, atravessou o braço e entrou na caixa torácica. Tudo indica que essa foi a causa da morte dele. Dá para perceber quantos tiros ele pegou? Aparentemente, um disparo, que teria transfixado o braço e entrado na caixa torácica. Daqui para frente, a HPP continua investigando? O departamento tem homicídios, vai assumir o caso da investigação. Foram três pessoas atingidas com disparos, que sobreviveram, foram socorridas. E uma que o disparo fatal vê a óbito, que é o rapaz, o Elton Manuel, que foi descoberto o corpo agora de manhã no imóvel abandonado. Quatro pessoas vítimas total. Três tentativas de homicídio e um homicídio consumado, pela situação que a gente verifica. Pajola Luciana, a senhora é a comandante da área, 13º Batalhão de Polícia. O que a senhora sabe desse arsenal de guerra aqui no Leão Del Brizola? O que eu posso dizer é que a polícia atuou de imediato, deu a resposta à sociedade. Nós já conseguimos prender alguns envolvidos no... e aguardando mais prisões aí. Tony Black ao lado de Francílio Souza, aqui da Leão Del Brizola, com esse triste episódio. Na Leite, em torno da tela da TV Atena, 10º. Pois é, tá aí toda essa confusão estabelecida, causando aí terror lá na área, causando medo. E eu volto a frisar, justamente por conta de uma meia dúzia de bandidinhos fazendo um inferno, né? O inferno dentro de uma sociedade consolidada como a nossa aqui, que tá vivendo uma coisa dessa que não é pra se viver, não é pra estar acontecendo. Então a saliência tá grande. Mas eles são, eles são, esses caras, eles estão com tudo, viu? Estão com tudo, pô. Não tem punição. Quando não tem punição, aí o negócio fica rolando. É alocé, como diz a história. É desenfreado, não tem freio. Ah, que nada, daqui a pouco nós estamos soltos. Daqui a pouco estamos soltos. Aí fica nesse pensamento da impunidade. Vai preso, vai. Preso, vai. Mas ficar preso, fica. Não fica. Você não viu o que o secretário falou? Se eles estivessem presos, e o crime deles demanda de tempo de prisão. Tem tempo pra soltar, mas não. O cara sabe, o cara não esquenta o rabo dentro do presídio. O cara não esquenta o rabo dentro de uma cadeia. Isso é uma molecagem, rapaz. Isso é molecagem da grande com o povo. Olha o que tá acontecendo aí. Olha o que tá acontecendo. Ah, o pessoal tá exaúdio. Que nada, rapaz. Tá todo mundo falando, todo mundo comentando. Quantas pessoas mais. E outra coisa, hein. Morrendo gente aí. Fala que não tem nada a ver com a história e com a briga aí dessa história de facções. Isso mostra o quanto o nosso país tá realmente naufragado no crime sem ter condições de combatê-lo à altura. O trabalho da polícia é feito, mas o trabalho da punição, esse tá uma mãe. É uma mãe. É uma mãe, uma mãe. Não, solta. Conseguiu? Cadê? Cadê o habeas copo? Já foi assinado o habeas copo. Tá aqui, ó. Vá. Vá roubar. Vá. Vá matar. Vá roubar. Vá estuprar. Vá, 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 vá. Isso é a molecagem. E dá grande, viu? O que tá acontecendo aqui no nosso país. Enxuga gelo. O nome disso é Enxuga Gelo. A polícia está compartilhando os detalhes sobre os envolvidos nos crimes recentemente registrados na zona norte da capital. Você vai conferir agora na tela a foto dos... Dá pra botar aqui no telão também, dos suspeitos que já foram detidos, né? JVD do S. Isso aí deve ser... É menor, né? Menor deve ser. Tá só a inicial. José Igor e Marciel. No centro da imagem, Israel, que é irmão do preso Marciel, companheiro de Bárbara, que foi assassinada grávida. Com o filho dele na barriga. Israel seria o principal mandante desta matança. Começa por ele. Os demais são as vítimas fatais desta onda de crimes. Entre elas tem o Eleilton, de 13 anos, que queria assumir a boca de fumo do pai. E Francisco da Ixagas, que não tinha envolvimento com facções, mas havia denunciado Israel por roubo. E aqui, eu peço pra você prestar atenção, que o menor, enquanto ele é bandido, a gente não pode mostrar. Mas depois que ele morre, que ele tá morto, a gente mostra, né? É interessante essa lei brasileira. Vamos continuar acompanhando todas as novidades sobre esta onda de homicídios. Começando por esse aí, com esse cara aí, né? Israel de Assis Damasceno dos Santos. Integrante de facção criminosa. Vamos acompanhar aí, qualquer outra novidade, a gente fala pra você. E todos os detalhes, você acompanha no a10mais.com. Inclusive aí, com esse, como é que eu vou chamar, esse gráfico aí, né? É, essa, que um é primo, outro não sei o que, é uma árvore, é a árvore genealógica do crime, né? Sei lá, sei lá, que diabos.